E começa agora o Rede TV News. Boa noite pra você. Uma ótima noite pra você. Seja bem-vindo. O governo federal anuncia projeto habitacional para substituir o Minha Casa Minha Vida. No programa, moradores das regiões Norte e Nordeste serão beneficiados com juros mais baixos para comprar a casa própria. E você vai ver também. Mega operação policial no Rio de Janeiro prende mais de 400 suspeitos de roubo, latrocínio e receptação. Conselho Nacional de Justiça abre processo disciplinar e afasta desembargador que insultou o Guarda Municipal em Santos, no litoral paulista. Secretário de Saúde do Distrito Federal é preso, acusado de participar de fraude de até 18 milhões de reais na compra de testes para a Covid-19. Uma mega operação prendeu 416 pessoas suspeitas de roubo, latrocínio e receptação em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Quatro pessoas morreram em confronto com a polícia. Desde o início da manhã, cerca de 500 policiais civis de 161 delegacias estiveram em diversos endereços em todo o estado do Rio de Janeiro para cumprir os mandados de prisão contra foragidos da Justiça. Um dos presos é Márcio Rafael Moreira de Almeida, de 45 anos. Ele é o líder do tráfico de drogas na comunidade da Palmeirinha, na zona norte da cidade. Com o criminoso, os agentes apreenderam um carro clonado. Em uma casa de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste, a polícia prendeu um suspeito por roubo. Vários produtos, além de drogas e armas, foram apreendidos em locais que comercializavam mercadorias roubadas. É um crime que atinge desde o trabalhador que pega o ônibus ou o trem de manhã e muitas vezes vê até a sua marmita subtraída, até grandes roubadores que dedicam sua vida a roubar bancos, que dedicam sua vida a roubar cargas. Foram três meses de investigação. Segundo a polícia, grande parte dos roubos efetuados no estado do Rio são financiados pelo tráfico de drogas e pela milícia. Para aumentar os lucros, esses grupos emprestam armas a outros criminosos que praticam os crimes. Eles cada vez buscam um meio logístico mais favorável à geração de receita. Então, o tráfico que antigamente somente se dedicava ao tráfico de entorpecentes propriamente dito, passa a ter receitas paralelas, como TVA da capa clandestina, como venda de gás. E a milícia que não traficava passa a traficar, passa a roubar carro. De acordo com a polícia, de janeiro a julho deste ano, os índices de roubo diminuíram no estado. Houve uma redução de 42% nos roubos de rua, em comparação ao mesmo período do ano passado. Já os roubos de veículos, a queda foi de 37%. O mesmo aconteceu com os roubos de cargas, uma diminuição de 34%. Um roubador tirado de circulação são menos vários roubos que são praticados durante uma semana, durante um mês. Então, por isso que isso também acaba impactando lá na frente, na redução dos índices. E ainda nesse capítulo das operações, a Polícia Federal fez hoje uma operação para evitar que a maior facção criminosa do país amplie a sua atuação no Rio de Janeiro. 20 pessoas foram presas. No Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal prenderam Rafael Cobra, o de gato. Ele foi encontrado em Realengo, na zona oeste da cidade. As equipes da PF também fizeram buscas no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Pernambuco. Foram ao todo 27 mandados de prisão expedidos contra integrantes do PCC, que atua em São Paulo. As investigações começaram em 2018 e apontaram que a facção pretendia expandir as atividades para o Rio de Janeiro. Para isso, os criminosos se aproximaram de quadrilhas que já atuam no Estado. A operação foi batizada de expurgo, já que o objetivo era desfazer a estrutura que a facção havia conquistado até agora no Rio. 13 dos alvos já estavam presos e era de dentro da cadeia que eles davam ordens e orientações para outros integrantes. As conversas aconteciam por aplicativos de mensagem de telefone celular, usados também para determinar a divisão de tarefas e a definição de atividades diárias. Em escutas telefônicas obtidas com autorização da Justiça, um dos criminosos, Zandonaide dos Santos, o ZD, que está preso no complexo penitenciário de Bangu, determina que as entradas de uma favela sejam vigiadas. Eu pedi até para fazer a filmagem lá de todos já, entendeu? Filmar as entradas, as saídas, por onde que eles vêm a pé, entendeu? Os polêmicos? É, para a gente saber de tudo, né? Em um outro áudio interceptado na investigação, um homem não identificado determina que os presos reajam com violência em caso de restrição de visitas. A polícia disse que os presos na operação serão indiciados por tráfico de drogas e formação de quadrilha, além de outros crimes que forem identificados durante a investigação. A deputada federal Flor Delis entregou hoje os passaportes à Justiça. Os parentes da parlamentar, presos ontem, foram transferidos para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Por questões de segurança, a polícia não divulgou em quais unidades do presídio estão os cinco filhos e a neta da deputada federal, Flor Delis. Eles se recusaram a prestar depoimento após a prisão por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Flor Delis, acusada de ser a mandante do crime, não pôde ser presa porque tem imunidade parlamentar. Em entrevista a uma rádio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a casa vai analisar o afastamento da parlamentar caso seja protocolado algum pedido judicial. As investigações apontam que Flor Delis começou a planejar o assassinato do marido ainda em 2018 por motivação financeira. Foram pelo menos seis tentativas de envenenamento. A polícia concluiu ainda que ela financiou a compra da arma utilizada no crime e avisou da chegada de Anderson ao local onde seria executado. Os investigadores também constataram que a deputada destruiu provas e tentou manipular os filhos para evitar que fosse envolvida no crime. O celular do pastor nunca foi localizado. Apesar de solta, Flor Delis não pode deixar o Brasil e teve que entregar os passaportes comum e diplomático à justiça. Ela deverá informar sempre que for à Brasília e está proibida de manter contato com testemunhas ou réus do caso. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso hoje acusado de participar de um esquema que superfaturava a compra de testes da Covid-19. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 18 milhões de reais. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso no apartamento em que mora e levado à sede do Ministério Público. Segundo as investigações, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que fraudava a escolha de fornecedores e superfaturava as compras de testes para a Covid-19. Foi firmado o contrato até com uma empresa de brinquedos. O prejuízo para os cofres públicos pode ter chegado a 18 milhões de reais. Além disso, as investigações feitas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal apontam falta de qualidade nos testes. A operação também prendeu outros integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. São apurados crimes como fraude à licitação, lavagem de dinheiro, formação de cartel, corrupção e organização criminosa. Em nota, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, considerou a operação desnecessária. Afirmou que a cúpula da Secretaria de Saúde sempre esteve à disposição da Justiça. E que não restou outra decisão a não ser afastar os acusados preventivamente para evitar que os serviços da pasta fossem paralisados. A defesa de Francisco Araújo também chamou a prisão de desnecessária e afirmou que o secretário tem total confiança na equipe. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná denunciou o ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego por suposto recebimento de propina quando ele era senador e presidiu a CPI mista da Petrobras em 2014. O ministro do TCU também teve R$ 4 milhões em bens bloqueados. Segundo a Força-Tarefa, ele teria recebido R$ 3 milhões da construtora OAS para não convocar os executivos da empresa para depor. Em nota, Vital do Rego diz que foi surpreendido com a denúncia em um processo que tramita há cinco anos e que dois procuradores-gerais da República não encontraram crimes cometidos por ele. Além disso, afirmou estar indignado e que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Civil de Minas Gerais fez hoje mais uma operação de busca e apreensão na sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A investigação apura um suposto esquema de rachadinha em um dos gabinetes. Policiais civis do Departamento de Investigação cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. O principal alvo foi o gabinete do vereador Léo Burguês, do PSL. Dez computadores foram apreendidos no local. A polícia também esteve no escritório e na casa dele, que fica em um condomínio de luxo. A Polícia Civil arrecadou diversos computadores, mídias, pendrives, que serão analisados pela equipe de investigadores e pela perícia técnica científica. De acordo com as investigações, o parlamentar estaria envolvido em supostos esquemas criminosos, como corrupção, contratação de funcionário fantasma e rachadinha. A suspeita é de que alguns funcionários do gabinete dele eram obrigados a devolver parte do salário. Léo Burguês é empresário do setor de eventos e foi eleito vereador há 20 anos. Está em seu quarto mandato consecutivo. Ele já foi presidente da Câmara por quatro anos e atualmente é o líder do prefeito Alexandre Calil, na casa. Uma investigação que já perdura um ano. Não vou tecer maiores informações. Tendo em vista sigilo decretado pela justiça. Essa é a segunda vez em menos de uma semana que a polícia realiza a operação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na última sexta-feira, policiais também apreenderam computadores no gabinete do vereador Ronaldo Batista do PSC em uma investigação de homicídio. Em nota, o vereador Léo Burguês disse que recebeu com surpresa a visita dos policiais e que desconhece o motivo da operação. Um estudante de 20 anos disse que foi vítima de racismo dentro de um supermercado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O confeiteiro e estudante de gastronomia Bernardo Martins relatou que foi perseguido por um segurança no último dia 18 em um supermercado na região metropolitana do Rio de Janeiro. O jovem disse que comprava ingredientes para fazer um bolo de aniversário. A cada corredor que eu entrava, ele passava o rádio e falava para olhar na câmera se eu tinha colocado alguma coisa dentro do meu bolso, alguma coisa dentro da minha bolsa. E ficava falando alto para não coagir, me deixar envergonhado. Ao passar pelo caixa, o jovem afirmou que foi chamado de ladrãozinho pelo segurança. Ao relatar o episódio ao gerente da loja, nada foi feito. E o gerente chegou para mim e perguntou, você frequenta o mercado? Porque talvez ele já tenha marcado sua cara, ensinuando que eu tinha roubado outras vezes dentro do mercado. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância está investigando o caso e testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento. A racismo tem que acabar porque é crime. Em nota, o supermercado Extra declarou que entrou em contato com o cliente no último dia 20 para se desculpar pelo ocorrido. Disse que afastou temporariamente o funcionário envolvido no episódio até que o processo interno de apuração seja finalizado. A família do garoto Miguel, de 5 anos, que caiu do nono andar de um edifício de luxo no dia 2 de junho, no Recife, pediu na Justiça uma indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 987 mil a Sari Gaspar Corte Real, primeira-dama do município de Tamandaré, no sul de Pernambuco. De acordo com as investigações, a primeira-dama deixou Miguel sozinho em um elevador do condomínio onde ela mora, enquanto a mãe do garoto passeava com a cachorrinha da família dos ex-patrões. Sari foi denunciada por abandono de incapaz, que resultou em morte, e espera o julgamento em liberdade. A Justiça concedeu liberdade provisória ao vereador que atropelou motociclistas no interior de Pernambuco. No acidente, três pessoas morreram. O vereador do município de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, Pedro Marconi de Souza Barros, do PTC, foi liberado em audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante no último domingo por homicídio culposo e lesão corporal grave acidental, depois que atropelou motociclistas na rodovia PE96, na altura de Água Preta, na Mata Sul do estado. No acidente, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. A Justiça decidiu que o vereador ficará em liberdade provisória até o julgamento do caso. Pedro Marconi deverá se apresentar mensalmente à comarca de Brejo da Madre de Deus. Ele também teve a habilitação suspensa. E no Espírito Santo, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra o tio que estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos em São Mateus. Ele se tornou réu por estupro de vulnerável e pode ser condenado a 15 anos de prisão. Na semana passada, a menina foi submetida em um hospital de Recife a um aborto autorizado. O tio da criança está preso no complexo de Churi, em Vila Velha, no litoral do Espírito Santo. E a Polícia Civil fechou uma clínica de inseminação artificial clandestina na Zona Oeste de São Paulo. Segundo a investigação, o próprio dono do local doava sêmen para as mulheres interessadas. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou ao endereço de João Roland. Ele apontado como administrador da clínica há pelo menos cinco anos. Segundo a investigação, os interessados entravam em contato com a clínica pela internet. Pelo menos 15 mil participavam de um grupo criado em uma rede social. As pacientes eram na maioria mulheres de baixa renda e chegavam a pagar de 200 a 2 mil reais pelo procedimento. Ele próprio confessou que não tem habilitação técnica para fazer esse procedimento de inseminação artificial. Ele alegou que em alguns casos ele usava o próprio sêmen dele e que reconheceu umas crianças que nasceram aí, que ele reconheceu e inclusive pagava pensão para essas crianças. João contou que a clínica clandestina já realizou mais de 80 inseminações nos últimos anos. A polícia lhe explicou que participava desse procedimento apenas como doador de esperma. Inclusive teve que pagar pensão alimentícia a pelo menos três crianças nascidas nesse processo. Nesses cinco anos nasceram mais de 80 filhos. A maioria é mulher de baixa renda que não tem condições de pagar uma clínica. Então a gente ajudava ela a ter os seus filhos. Eu sou doador, eu não faço nenhum procedimento médico. Eu sou doador o sêmen. Eu sou doador o sêmen. Além de João, a companheira dele foi detida. Na casa, a polícia ainda prendeu diversos medicamentos e materiais hospitalares. Os dois foram ouvidos e devem responder em liberdade. Que absurdo. O Instituto Butantan recebeu a visita da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, formada por deputados de todo o país. O governo de São Paulo está em busca de recursos federais para ampliar a capacidade de produção da vacina chinesa. Durante a visita, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 avaliou a estrutura do centro de pesquisa que vai produzir a Coronavac. A vacina está na terceira fase de testes clínicos e envolve 9 mil voluntários de seis estados brasileiros. A expectativa é que 45 mil doses já comecem a ser aplicadas em janeiro do ano que vem. Que é a vacina mais adiantada e que já mostrou não só a sua questão de segurança, mas também a sua eficácia nas fases de estudo. Mostrando, pelo menos na primeira fase, na primeira dose, 94% de proteção, com a segunda imunização 97% de imunização. Quer dizer, ter uma vacina segura, que protege e que é do brasileiro, de todos os brasileiros e que chegará para cada um desses brasileiros em forma gratuita é fundamental. Atualmente, o Instituto Butantan tem capacidade para produzir 120 milhões de doses ao ano. A meta é ampliar a produção para 400 milhões de doses. O secretário de Saúde do Estado e o diretor do Instituto Butantan vão participar de uma audiência com o ministro interino Eduardo Pazuello em Brasília. O objetivo é oferecer oficialmente a Coronavac ao Ministério da Saúde. No último dia 6, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando quase 2 bilhões de reais para a produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford. O mesmo valor foi solicitado pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, ao Ministério da Saúde. O mais importante é a gente focar na busca da vacina para proteger as pessoas de longo prazo. O Hospital das Clínicas de São Paulo está investigando sete casos de reinfecção pelo coronavírus. O primeiro caso, confirmado no mundo, aconteceu em Hong Kong. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Todos esses pacientes foram os pacientes que procuraram o HC relatando novos sintomas ou uma nova infecção por Covid-19? Olá, Amanda Mauro. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Sim, os pacientes procuraram o Hospital das Clínicas alegando que estavam com esses sintomas da Covid-19. Eles foram submetidos aos exames e agora são acompanhados por uma equipe médica do HC. O Hospital das Clínicas que, inclusive, montou um ambulatório específico para tratar-se desses casos de reinfecção. Ao todo, até o momento, são sete pacientes que tiveram esses sintomas leves de Covid-19 e que agora são monitorados. Eles fizeram os exames em momentos diferentes, que apontaram os casos positivos para a Covid-19. No interior do estado, a Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, também está investigando possíveis novos casos de reinfecção. Os exames estão sendo analisados e os resultados devem ser divulgados nas próximas semanas. De acordo com o HC, nenhuma hipótese é descartada neste momento, inclusive de que esses pacientes que já tiveram a Covid-19 acabam carregando restos do vírus no organismo que acabam se manifestando posteriormente. O mundo está de olho nisso, né? Porque, igual a gente viu agora há pouco, Hong Kong confirmou o primeiro caso positivo de reinfecção comprovado por cientistas. Bélgica e Holanda também tiveram casos de reinfecção. Apesar disso, os especialistas dizem que não é possível afirmar que há reinfecção para o novo coronavírus. Enquanto isso, as pessoas devem continuar adotando as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento social. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E a promoção A Chave é Sua está na reta final, mas ainda dá tempo de ganhar. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, basta você assinar o Rede TV+. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 Turbo pode ir direto para a sua casa. E semana que vem, saia a tão esperada Mercedes Classe A200 Sedan. Então, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou? Assinou? Já está participando! Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito. Uma menina de 4 anos foi encontrada em uma boia de unicórnio, a 500 metros da costa de Antirio, na Grécia. A criança estava em uma praia com a família quando foi carregada por uma forte corrente. Funcionários da autoridade portuária acionaram os navios que passavam pela região para prestar assistência. Uma balsa conseguiu, enfim, se aproximar com segurança da menina, resgatou-a e a entregou aos pais. Que susto! Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, o dia amanheceu gelado no sul de Minas. Várias cidades tiveram aí geadas e temperaturas muito, muito baixas. É o caso de Maria da Fé, onde fez apenas 0,8 grau, muito frio. E olha, amanhã ainda pode ter geada aí no amanhecer em áreas do sul de Minas. O tempo fica firme em praticamente todo o sudeste do Brasil e ainda vai fazer friozinho pela manhã e a noitinha. Em Belo Horizonte, mínima de apenas 11 graus e a tarde não passa dos 23. Madrugada vai ser fria de novo na capital paulista, tá? Mínima de 10 graus e mesmo com sol, a temperatura ainda não sobe muito à tarde, nem na capital paulista, nem no Rio de Janeiro. Máxima de 21 graus nas duas capitais. Agora em Vitória pode ter uma chuva fraca, rápida e isolada em alguns pontos aí da capital capixaba e a máxima é de 25 graus. E permanece o alerta para mar agitado e muita ventania entre o litoral norte do Rio de Janeiro e o sul da Bahia. Tudo por causa do ciclone extra-tropical. São esses sistemas aqui de baixa pressão e frente fria que também vão levar bastante instabilidade para todo o Espírito Santo. E o ar seco ganha mais força nos próximos dias, mantém o tempo firme, aberto, ensolarado em praticamente todo o Brasil. A gente vê esse amarelão aqui no mapa e tem alerta para baixa umidade do ar, especialmente em áreas aqui do interior do país e também do sertão nordestino. A gente vai lá para Brasília, onde além do ar seco, vai começar muito frio o dia, mínima de apenas 12 graus e a tarde esquenta rapidinho, chegando aos 27, 26 graus na quinta-feira. Mesma coisa lá para os gaúchos em Porto Alegre. O dia começa com um friozinho de 15 graus e a tarde esquenta rapidinho, chegando aos 30 graus, uma grande variação de temperatura no mesmo dia. E a quarta-feira promete ser de muito sol e calorão, mais uma vez em Cuiabá com 40 graus, em Palmas com 38 graus e em Fortaleza com máxima de 31 graus. Eu fico por aqui para saber mais sobre o tempo, as principais notícias do Brasil e do mundo. É só clicar, redestv.com.br. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos lá, está esquentando. E olha, o Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade abrir um procedimento disciplinar para apurar a conduta do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, que insultou e humilhou dois guardas civis de Santos, no litoral paulista, há pouco mais de um mês. O magistrado ficou irritado ao ser orientado e, em seguida, multado por não usar a máscara de proteção. Nas imagens, Siqueira chama o guarda de analfabeto, rasga a multa e joga o papel no chão. Os guardas municipais foram homenageados pela condução da ocorrência e o desembargador afastado dos trabalhos até o fim do processo. O senador do Republicanos do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Segundo nota divulgada pela assessoria do filho do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar está assintomático e em isolamento. Ainda de acordo com a nota, Flávio Bolsonaro faz tratamento com cloroquina e azitromicina desde a noite de ontem. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.848.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 705.000 pessoas permanecem em acompanhamento médico. E o país acumula mais de 116.000 mortes provocadas pelo vírus. O governo federal decretou situação de emergência em Jati, no interior do Ceará, e liberou cerca de R$ 100.000.000 para ajudar os moradores atingidos pelo rompimento de uma barragem. Cerca de 2.000 pessoas tiveram que sair de suas casas depois que a tubulação dessa barragem, que recebe as águas da transposição do Rio São Francisco, rompeu na última sexta-feira. As causas do rompimento ainda estão sendo apuradas. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que estabelece o novo programa de habitação do governo federal, o Casa Verde Amarela. As regiões norte e nordeste serão as mais beneficiadas. O sistema substitui o Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, assinou a medida provisória que cria um novo programa habitacional, batizado de Casa Verde Amarela. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões norte e nordeste, onde há um déficit habitacional, serão mais beneficiadas. Famílias com renda de até 2 mil reais mensais serão contempladas com a redução das taxas de juros de até meio ponto percentual. Já as famílias que ganham entre 2 mil e 2 mil e 600 reais, a redução será de 0,25 ponto percentual. Nessas regiões, os juros serão mais baixos e poderão chegar a 4,25% ao ano para quem for utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E nas demais regiões, serão até 4,5% de juros anuais. O programa habitacional Casa Verde Amarela substitui o antigo Minha Casa Minha Vida, criado durante a gestão do ex-presidente Lula em 2009. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a meta é atender 1 milhão e 600 mil famílias. Nós vamos permitir com essa alteração, notem, que mais de um milhão de famílias no Brasil possam participar do sistema habitacional e eles eram impedidos em função da determinação de que apenas 30% da sua renda fosse comprometida com essa prestação. E a redução da remuneração do agente financeiro ao longo dos próximos quatro anos, de forma gradativa, vai permitir, senhor presidente, que mais 350 mil unidades sejam construídas com menos dinheiro, senhor presidente. Porque o subsídio da Caixa Econômica Federal, desculpe, do Fundo de Garantia, vai diminuir ao longo desse período de 9 bilhões para 7,5 bilhões de reais. Por se tratar de uma medida provisória, o programa ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Num breve discurso, Jair Bolsonaro admitiu que a proposta pode passar por aperfeiçoamentos. O nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza, e se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, representou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não pôde comparecer ao evento. Guimarães afirmou que o Casa Verde e Amarela é uma versão melhorada do antigo Minha Casa Minha Vida. Esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roada. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, o que torna o Fundeb permanente. O fundo é responsável por cerca de 60% dos investimentos em educação. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, estava previsto para ser extinto no fim deste ano. No entanto, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição pelo Senado, ele se tornará permanente. O fundo recolhe e distribui aproximadamente R$ 150 bilhões por ano e é o responsável pelo custeio de 60% das despesas que estados e municípios têm com a educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Estaremos cuidando do nosso futuro, instituindo um Fundeb permanente, financeiramente robusto e com critérios de distribuição justos, adequados, melhorados, um compromisso solidário do governo dos três níveis federativos, no sentido de garantir educação de qualidade para todos. A PEC também aumenta a participação do governo federal na destinação dos recursos. Os atuais 10% depositados pela União se transformarão gradualmente em 23%. O aumento começa com 12% no ano que vem e alcançará os 23% em 2026. Desse montante, 5% deverão ser investidos obrigatoriamente na educação infantil. O texto também altera a forma de distribuição dos valores entre estados e municípios. O relator retirou do texto a possibilidade dos recursos serem utilizados no custeio de vagas em instituições de ensino sem fins lucrativos. O fundo também não pode ser aplicado no pagamento de pensões e aposentadorias. O dinheiro é exclusivo para financiar a construção e manutenção de escolas, investimento em estrutura e pagamento de salários de professores. A PEC, inclusive, aumenta de 60% para 70% o mínimo a ser gasto com os rendimentos dos profissionais da educação. Busca garantir a valorização, incentivando os atuais educadores e tornando a carreira docente mais atrativa para os jovens talentos que hoje estão nas universidades. O governo até fez tentativas de modificar o texto, principalmente no percentual a ser gasto com o pagamento de salários. No entanto, as mudanças foram barradas para evitar que o texto tivesse que voltar para a Câmara dos Deputados. Com a votação da PEC em dois turnos ainda hoje pelo Senado, a previsão é que seja convocada uma sessão solene do Congresso para amanhã, para que seja feita a promulgação do novo Fundeb e ele já comece a valer. E no comentário de hoje, o Boris Kazoi fala sobre a carga tributária no Brasil. Boa noite. Continuam as discussões e o vai e vem sobre a reforma tributária. A busca seria por um sistema tributário simples e justo. É claro que isso não é tão fácil como possa parecer. O Brasil tem uma economia complexa e um sem número de fatores devem ser levados em consideração. No fundo, governo federal, estados e municípios imaginam que a reforma servirá para arrecadar mais. Acontece que já chegamos a um limite perigoso da carga tributária. Resta, então, fazer uma mais justa distribuição dessa carga. E cabe ao governo e ao Congresso arbitrar quem ganha e quem perde. Praticamente, isso tem enormes dificuldades políticas. Aí surge essa infeliz ideia de ressuscitar a CPMF. Um imposto que parece baixo, enganos incautos, fácil de arrecadar, mas carrega uma brutal injustiça por ser encascata e desabar sobre as classes menos favorecidas. Pela perversidade desse tributo, o presidente Bolsonaro, na campanha eleitoral, afirmou e reafirmou que ele não voltaria. E não há nenhuma razão aceitável para voltar. Depois de mais de cinco meses preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele finalmente deixaram o país. Eles desembarcaram hoje à tarde no Rio de Janeiro, depois de pagarem multa, uma multa de cerca de um milhão e cem mil reais. Os dois foram detidos por uso de passaportes adulterados. Ronaldinho Gaúcho deixou o Paraguai pouco antes das duas da tarde, no horário de Brasília. Ele foi aplaudido pelos funcionários do hotel, onde vinha cumprindo prisão domiciliar. Ao sair do local, muitos jornalistas o aguardavam. Na chegada ao Brasil, ele também foi cercado por jornalistas, mas Ronaldinho não falou com a imprensa. Ele seguiu direto para casa, na Barra da Tijuca. Ele e o irmão, Roberto de Assis, foram presos no Paraguai no dia 6 de março, após tentarem entrar no país com documentos paraguaios adulterados. Ontem, os dois foram liberados após pagamento de multa de um milhão e cem mil reais. O valor foi descontado dos mais de oito milhões e novecentos mil reais depositados como fiança em abril para a concessão da prisão domiciliar. O processo contra eles será arquivado e o valor da multa utilizado no combate à Covid-19 no Paraguai. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri